Dá uma olhada nesse pipa que o cara fez apenas utilizando uma única folha de papel, não precisa de mais nada, só precisar de uma folha de papel, rabiola, linha e pronto, o cara manda lá e nem é capucheta, viu? Porque aqui a gente conhece como capucheta, então bora testar esse negócio. Ó, a gente vai precisar apenas de uma única folha de papel pra fazer esse super mega blaster pipa que não é uma capucheta, que pra mim pipa de papel é capucheta, enfim, eu aprendi a soltar capucheta. Então o que ele faz aqui, ó, a gente vai medir três dedinhos aqui pra fazer um quadradinho nessa folha, aí a gente dá uma esticadinha na folha aqui, ó, já era, cortamos, agora nós temos já um quadradinho segundo ele aqui, ó, agora dobrou no meio, vamos fazer a marcação aqui novamente e agora a gente vai dobrar aqui, ó, como se fosse fazer um aviãozinho, tá vendo? E de novo nós vamos cortar este pedaço fora. Pronto, galera, aqui ó, nós já temos um... isso aqui pra mim é um avião, né? Vamos formar um aviãozinho. Agora o que você vai precisar fazer? Você vai meter um furo aqui, dois furinhos aqui no meio e um furinho aqui na ponta, que vai ser o nosso estirante, já era. Aqui basicamente, vamos meter o estirantão aqui, tive que pausar o vídeo aqui pra ver como é que eu fazia o estirante, porque eu não tava conseguindo, mas agora a gente já sabe, ó, dê o primeiro nó aqui, dá um nozinho cego, o primeiro nó você não aperta, tá, pra não estragar o seu pipa. Já era, marrou, o que você vai fazer agora? Passa essa linha aqui, ó, primeiro buraco, puxa ela aqui pra baixo, eita miséria, puxa aqui pra baixo inteirinho, que ela vai ficar esticadinha aqui. Agora tu vem com essa parte aqui, ó, passa aqui por baixo, de baixo pra cima, já era. Agora também estica tudo, e aqui tu vai dar um nozinho, ó, já era. Aqui agora, ó, tu vai pegar essa ponta que sobrou, passar aqui no final, aqui, ó, terceiro nó. Agora essa ponta aqui ficou pra cima, ó, tu vai vir aqui, vai fazer igual o pipa mesmo, estirantinho de buenas, dá um nozinho aqui, já era. Essa parte do estirante tá pronta. A gente fez outro pra mostrar só essa parte, porque a primeira vez tinha dado errado, deu certo, só que ficou meio zoado. Então, ó, fez uma pinça com o dedo aqui, colocou aqui embaixo, apoiai esse dedo aqui em cima, e agora tu vai virar ele aqui, galera, ó. Virou ele aqui, deixou ele meio que nessa posição aqui, ó, tá vendo? Ó, deixou ele meio pra baixo aqui, aí tu vai segurar aqui embaixo, pode soltar esse aqui de cima, ó. Segurou aqui, agora tu vem dobrando isso daqui, ó, aos contrários aqui, ó. Ao redor dela. Isso, ó, vai dobrando pra trás essa outra parte aqui, ó. Vai ter que ficar assim o meninão. Basicamente aqui, ó, tá pronto o teu pipa aqui. Já era, ó. Tu vai botar isso aqui na linha aqui, ó. Segundo ele, é pra subir, mano. Agora a gente vai testar isso aqui lá na rua, no parte mais alta daqui do bairro, pra gente ver se realmente vai subir essa bagaceira. Mete uma rabiolinha nele aqui, ó. Já tá pronta. Vamos soltar essa bagaça, filhão. Vamos ver se essa bagaça vai subir. Toma! Toma, tá rodando, tá? Bora tentar botar... Ih, esse bagulho tá rodando essa bosta, mano. Pode segurar você? Essa perereca aqui tá pensa. Ele vai segurar ali pra mim. A gente vai tentar botar no alto essa bagaceira, hein. Solta essa abadola aí. Tchiii, lixo! Bosta! Isso aqui não presta não, mano. Muito leve, mano. Acho que tem que tá um vento muito forte pra subir. Essa merda. Não funciona essa merda aqui, ó. Não funciona. Tchiii, lixo! Tchiii, lixo! Tchiii, lixo!